O Anderson Mario é um cantor que tem vindo a conquistar milhões de seguidores pelo mundo, não só pelas suas músicas de sucesso, mas sim por ser um jovem que inspira novos talentos que querem estar no topo. O Anderson Kakepa Sassango Mario, artisticamente conhecido como Anderson Mario, ou simplesmente o homem do Vai Dormir, nasceu no dia 26 de outubro de 1997 na província do Uambo, filho de Vitorino da Silva Mario e da Olga Valiriane Jambo Chiliambo. O Anderson Mario começou a cantar aos 6 anos de idade, num grupo coral da igreja na qual fez parte. O artista deixou de fazer estilo gospel em 2007, o ano em que faleceu o seu pai. Daí em diante, o Anderson começou a fazer outros estilos musicais, nomeadamente Rap de Rua, Koduro e mais tarde o R&B. 2013 participou do concurso musical com Cantalentos, que visa premiar o melhor cantor e compositor musical em Luanda. O mesmo consagrou-se campeão pela primeira vez. 2014 participou do concurso Casting da Zimbo, segunda edição, realizado pela TV Zimbo, onde também obteve o mérito de vencer o concurso. 2016 participou do concurso Vianna Tenta Lentos, onde somou mais um prêmio. 2018 participou do concurso Uniteal Estrelas ao Palco, concurso esse que lhe tornou nacionalmente conhecido por ter ganho o prêmio e por interpretar as músicas do rei do pop, o Michael Jackson. Daí, o Anderson decidiu parar de participar em concursos e se afirmar no mercado musical. No final de 2018, lançou a música intitulada I Love You, que foi um sucesso nacionalmente e meio que internacionalmente. O artista chegou a assinar com a arca velha do concentrado músico Matias Damasio. Em 2019, assinou com a EA Music, contrato esse que ainda está em andamento. Nesta cozinha, produziu as músicas Vai Dormir e Profetizar, uma das músicas que fazem parte da sua mais recente EP. Este foi o vídeo de hoje, espero por você no próximo vídeo. Tchau, tchau.